Hummm... Perdido o negócio... 3, 2, 1, foi! Nesse verão resolvi fazer algo de diferente Resolvi trazer todo mundo aqui em minha casa Uma casa super família na Europa, Espanha Reuni minha família inteira, menos Liza, que está em Fortaleza Mas, eis a questão, Liza está em Fortaleza? E onde anda a Leila Lopes? Está sumida, né Leila Lopes? Veio, Leila Lopes!